Olá pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez a gente vai ensinar você a desativar aí as notificações do Instagram para que elas não possam estar aí te perturbando, né? Caso você esteja fazendo algo de importante como estudar, trabalhar, enfim Bom pessoal, é muito simples, só está vindo nas configurações do seu celular e procurando pela parte de notificações no meu caso está abaixo de sons e vibração, ó, notificações aí clica em cima e vão ter aqui algumas opções você vai em visualizar tudo no meu caso todos os aplicativos aí estão autorizados a mandarem notificações porque está azulzinho aqui do lado mas se eu desativar eu não receberia mais notificações do aplicativo e é o que a gente vai estar fazendo com o Instagram então a gente vai procurar pelo Instagram, que é o primeiro aqui no caso e vamos desativá-lo, né, clicando nessa bolinha aqui branca pronto, desativamos as notificações agora você pode estar fazendo o teste, né mandando alguém enviar mensagem para você ver que não vai aparecer lá em cima quando essa mensagem for enviada ou quando alguém curtir sua foto, comentar, algo do tipo bom, o vídeo foi esse esperamos que tenha sido útil para você se foi, coloca nos comentários deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que virão muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima e até a próxima Tchau.